Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer o botão de mais e menos aqui funcionar, vamos fazer o ponto funcionar, vamos fazer funcionar lá em cima o AC também e começar a construir a estrutura aqui para as nossas operações, ok? Então, vamos lá. Agora, se o i é igual a ponto, indexOf de ponto é igual a menos um. Ah, eu acho que agora em JavaScript dá para fazer assim. Deixa eu ter certeza. Não, não pode. Que pena. Muito bom. Então, desse jeito, beleza? Então, olha lá. 2, 2, ponto 5 e agora o ponto não faz nada porque já tem um ponto lá, ok? Então, ele não deveria mesmo fazer nada. Legal? Se é o mais e menos, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente testa se começa com menos, se começar a gente arranca ele de lá e se não, a gente coloca o menos lá. Vamos ver se isso vai funcionar. Opa, não é esse não, é esse aqui. Olha aí, que bonito, hein? Muito bom. Agora, se for só zero, né? Não faz muito sentido, mas o cara pode, porque de repente ele está digitando isso aqui, tá vendo? Então, ok, deixa aí. Tudo bem, né? Tudo bem. Beleza. Bom, fizemos o mais e menos. Agora a gente precisa fazer o seguinte, olha só. Quando o cara clicar em uma operação, esse valor aqui tem que ser copiado para um outro registrador. E a gente tem que ter uma marca aqui, que o próximo número que eu digitar vai substituir o x aqui, ok? Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Vamos criar um registrador y. Que vai começar com zero, só para começar com algum valor, na verdade. Vamos criar aqui uma propriedade de reset x, né? Reset do x. Quando ela vier true, aí a próxima digitação está começando um número novo, ok? E vamos criar uma operation aqui, que vai estar vazia. Desse jeito, legal? Muito bem. E agora vamos começar a trabalhar lá o sinal de mais. O y não vai aparecer na tela, né? Então, eu já posso meter o parse float aqui mesmo, legal? Não tem nenhum problema. Reset x é true. Operation é igual a i, né? O valor que está lá em cima. Você vai entender por que usar a variável aqui, daqui a pouco. Legal. Então, olha só. 88 mais... E agora, continua digitando igual lá e tal, mas eu tenho um app.y, que é 88, tá? Enquanto o app.x é 8855. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Quando o cara digitar um número... E aí E aí E aí E aí E aí eu recomeço o x, beleza? E daí ele pode continuar digitando normalmente. Quando ele digitar outro número, eu recomeço. Eu não estou executando a operação, vocês estão vendo ali. Mas está funcionando. Um detalhe interessante aqui, eu coloquei aqui o reset x e eu percebi um bug na nossa calculadora. Que é o seguinte. Não, não, está tudo bem. Se o x é igual a zero, ele faz o x igual a i já aqui. Então, isso aqui vai funcionar, não tem problema. Legal? Muito bom. Agora eu tenho que fazer o igual, somar, executar a operação. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Eu vou criar um método. Exec op. Que nome horrível, né? Execute. Pronto. Deixa assim. Se a operação for igual a mais, a gente vai fazer o seguinte. app. App.y mais igual a parseFloat app.x. App.x é igual a uma string de app.y. E aí, eu vou setar o reset x de novo lá. Então, a gente vai fazer assim, olha só. Se o i for igual ao sinal de igual, eu vou chamar execute. E por fim, eu vou fazer app. App.y. E por fim, eu vou fazer app.y. Aqui é igual, não importa qual operação, a única coisa que muda é aqui, qual é o cálculo. Então, olha só como isso vai funcionar. 33 mais 44. Opa. Execute is not defined. Então, tem que ser, claro, app.execute. Outra chance para mim. 33 mais 44 igual a 77. Vamos lá. Mais 55 igual a 132. Mais 100. Opa, 1.000 negativo. Não, não gostei. Quero 100. C 100 negativo igual a 32. Então, já está bastante consistente aí a nossa calculadora, ok? Apesar dela só trabalhar com uma operação, ela já está bastante consistente. No passo seguinte, a gente vai refinar um pouquinho esse negócio. É isso que a gente vai fazer no vídeo de amanhã. Para não perder o vídeo de amanhã, você sabe. Se inscreve aí no canal. Clica no sininho para você ser notificado, beleza? E aí Obrigado.